Bora lá então, pessoal, mais um vídeo aqui de DBD. No vídeo de hoje, galera, a gente vai conferir a nova atualização do DBD Mobile. Foi uma atualização pequena, foi uma atualização apenas para adicionar algumas coisas relacionadas ao desafio da entidade, que é aquele botãozinho vermelho ali do lado do botão criar sala, beleza? Então bora lá, pessoal, mostrar tudo que chegou de novo nessa TT. Primeira coisa, loja de resgate do desafio da entidade. Aqui você pode pegar uma skinzinha completa da Zarina ou pegar a garra da entidade, que é essas moedinhas aqui que tu usa lá no gacha do desafio da entidade. Já já vou lá mostrar para vocês, tá bom? Nessa primeira semana você pode resgatar 5 garrinhas da entidade, se não estiver enganado, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, 5 garrinhas da entidade, que vai dar mil emblemas, tá bom? Aí na segunda semana a mesma coisa, mais 5 garrinhas da entidade e uma skin completa do nosso querido Jeff, peraí. É isso mesmo, uma skinzinha completa do nosso querido Jeff, tá bom, pessoal? Fora que tem aqui também o desafio da entidade, que no caso aqui é um login diário para tu pegar um pouquinho mais de emblemas aqui, beleza? Desse desafio da entidade. E também, pessoal, eles adicionaram aqui o desafio de virada de carta do Ace, beleza? Você pode tentar a sorte aqui e pegar uma skinzinha grátis, beleza? Aqui nessa virada de carta. Se tu for muito sortudo, porque o primeiro giro é grátis. Então se tu for muito sortudo, tu pode pegar uma skinzinha do Deathslinger gratuitamente, beleza? Se tu for azarado, tu vai ter que gastar em muita Auric, né? O último giro ali é 300, o último giro não, né? A última virada de carta é 350 Aurics, beleza? Agora vamos lá então, pessoal, na parte de desafio da entidade. Bora lá. Lembrando que esse desafio da entidade, pessoal, ele é, como é que eu posso dizer, limitado diariamente, tá bom? Você não pode ficar jogando até não aguentar mais. Não, é limitado. Você só pode jogar 10 partidas diárias, beleza? 10 partidas diárias. 5 partidas de Killer e 5 partidas de Sobrevente, né? Você pode trocar aqui na setinha. Nessa conta eu ainda não joguei nenhuma partida, nem de Killer, nem de Sobrevente. Eu vou jogar todas as partidas de Killer e de Sobrevente ao vivo hoje aqui no YouTube, 3 horas da tarde, tá bom? Lembrando, pessoal, que esse evento aqui, ele tem horário, beleza? Para começar e horário para terminar. Ele começa às 11 horas da manhã, termina às 6 horas da tarde. Depois ele começa às 19 horas da noite e vai até às 2 horas da manhã, tá bom? Então dá para você aí fazer esse evento sossegado, cara. Lembrando, pessoal, que esse evento você pode jogar ele solo, que eu não recomendo, tá bom? Porque as recompensas vão ser mais ou menos, tá? Agora, se tu tiver um clã, é melhor ainda. Sabe por quê? Porque o clã vai te ajudar a completar as recompensas da partida de CFE. Olha lá, eu nem joguei nenhuma partida nessa conta e as partidas já estão contando aqui. Por quê? O pessoal do meu clã já estão jogando, entendeu? Então, olha lá, já jogaram aqui 10 partidas, 10 não, perdão, 11 partidas de 30. Então, quando completar as 30 partidas, todo mundo vai ganhar 400 emblemas. Depois, 50 partidas, o pessoal, todo mundo do clã no caso, né? Vai ganhar 600 emblemas e 10 garrinhas da entidade... As garras da entidade, se não estiver enganado. É, garras da entidade, beleza? Que tu usa lá no gacha, tá bom? Aqui, ó, que é aqui, ó, tesouro da entidade, ó. Que tem 4 skins incríveis, velho. A primeira skin que eu tô maluco é essa do One. Olha essa skin, irmão. Nossa, cara. Não, puta merda, irmão. Olha essa skin do One. Muito foda essa skin do One. Tem uma skin da Yui também. Tem uma skin aqui da nossa querida Drica, tá? E uma skin do Adam Francis, beleza? Se tu não tiver garras da entidade, que é o meu caso aqui, não tem nenhuma garras da entidade, né? Porque começou agora. Você pode roletar com Auric Cells, tá bom? Se você tiver Auric sobrando. Se você não tiver Auric, você vai ter que conseguir garrinhas da entidade para roletar aqui. Tá bom, pessoal? Então agora fiquem aí com o videozinho jogando esse evento, tá bom? Fui. Ó, achou uma PTzinha aqui, pessoal? Bora lá. Você precisa ativar um mapa, 16 segundos restantes, cara. Vamos ver o mapinha aqui que eu posso tirar, velho. Cara, acho que vou tirar o Leris. Tirar o Leris. Tirar o Leris, Leris, Leris. Leris eu não gosto, velho. Para jogar de killer é muito ruim. O pessoal tá votando, ó. Cara, é como se fosse um mini campeonato, entendeu? Isso daqui é legal. Este mapa foi selecionado para isso do combustível. Boa. Um sobrevivente a favor de banir. Cara, acho que eu vou banir a Laure, velho. Por causa do DS, cara. Tem como usar banir a Laure aqui? Tem. Provavelmente eu vou banir. As perks vai junto, né? Olha lá. Toque para banir. Aí, ó. Gameplay. Eu posso trocar de killer, cara. Eu vou de Billy. Eu vou de Billy. Eu vou de Billy, cara. Nossa, não pode usar antigem, velho. O que é isso? Tryhards? Caralho, mané. Não pode usar nada. Olha isso. Não pode usar bambu. Nem uma perk meta. Só as perks, só a raspa. Pô, vou tacar, mano. Ah, louco. Maio, o que eu faço aqui? Vou colocar essa perkzinha aqui do Corvo, então. Caralho, mané. Que porra é essa? Não pode usar nenhuma perk, cara. Tipo, meta. Pelo menos que na parte de killer, né? Rapaz, menino, velho. Cara, é legal isso daqui, né? Tipo assim, tu bane o sobrevivente. As perks daquele sobrevivente que tu baniu, vai embora também, entendeu? Caramba, brabo. Ok, né? Já, já eu volto então, hein, pessoal? Assim que iniciar a PTzinha. Let's go. Paraíso do combustível, cara. Nossa, zero antigênio, irmão. Que porra é essa? Olha isso, cara. Olha as perks, irmão. Tinkerzão. Lightborn. Ó, já achei aqui uma chazinha rápida aqui, ó. Pro pai. Maravilha. Insta-chaze. Tá maluco, irmão? Nesse evento aqui, eu vou usar o Hillbilly, não sou bobo? Só killerzinho OP, velho, que eu vou usar aqui. Pô, aqui não tem gancho? Lastman, hein? Pelo menos aqui não vai ter cavalo, eu acho. Não, vai sim. Ah, que lamentável. Ok, o pessoal tá aqui, ó. Nossa, quase que eu consegui dar um hitzinho nela. Chutar. Dropou, insta? Só quebrar mesmo? Não vou fazer nada de mais? Insta-chaze. Ok. Acho que eu vou fazer até um slug. Vou lá no gerador. Para eu não tomar gem. E aí, filho? Ah, inacreditável, velho. O cara desviou, mano. Tem que chutar aqui agora. Ele só dropou. Ok, vou deixar outra no slug lá. Dropou também. Poder é esse, cara. Mais um pallet. Porra. Pallet não acaba mais, hein? Mais um pallet. Ah, mandei isso. Caramba, o cara limpou o mapa. Porra, vou acabar perdendo ainda. Porque eu fui inventar a mod de fazer slug. Olha lá. Olha ali que beleza. Salve. Derrubou a ele. Nossa, tem que enganchar rapidão, chutar o gem e correr lá. Acho que dá tempo. Poder do pallet. Eu usando o low pro. Ai, meu Deus do céu. Usar o low pro é complicado. Quer dizer, não é complicado, né? Mas tem que tomar cuidado. Porque senão, tu não consegue nem acertar o low pro no cara, velho. Quase. Ok. O bom é que tá acabando os pallets, né? O pessoal dropou tudo. Ô, caralho. Ah! Inacreditável, velho. Aqui pegou. Tomei mais um gem. Pode jogar anti-gem. É triste, cara. É págino tu perder. Ninguém aqui. Nice. Conseguiu usar o low pro agora. Pelo menos os addonzinhos aqui, né? Estão liberados, né? Maravilha. Droga. Peguei no low pro. Nice. Mano, aqui não tem gancho, cara. Ô, incrível esse mapa. Aqui é RNG, hein, safado. Tem que dar a volta. Olha isso. Olha o tempão que eu perdi, cara. Oh, meu Deus. Preciso matar alguém, velho. E eu acho que vai ser essa Kate aqui, hein, cara. Quer dizer, matar eu não sei se eu vou matar, mas... Derrubar ela. O cara terminou lá. Terminou não, ele salvou. Bendito cavalinho, hein. Caramba, bagulho tryhard, hein, cara. Não pode usar nenhuma perk de antigeno, velho. Tristão. Qual foi? Salve, filha. Nada contra tu, né, mas... Vou ter que dar uma tonelada, né? Coisinha tá feia aqui. Como eu removi mesmo o DS. Maravilha, cara. Essa parte é legal, velho. Bani a Laura e as perks dela. Foram de Arashita. O cara tem que fazer o save, já, eu acho. Vou ter que voltar no gen lá de baixo. Maravilha, velho. Thank you very much, Billy. Vamos dar um morezinho? Chutar aqui rapidão. Morezinho. Nice. Vou tá correndo lá. Tinha um cara aqui. Só que eu vou... Ignorar ele. Vou voltar aqui no gen. Não, não tem ninguém no gerador. É, o pessoal... Não tá fazendo esses geradores... Do fundo do mapa. Maravilha. Derrubeu o cara do mesmo jeito. Mais um more? Nossa, o cara caiu quase... Em cima da menina, velho. Acabei de matar no more. Quase que eu peguei indo, cara. Derrubei. GG. Ganhei ainda. Cara, é muito fácil de tu perder nesse... Nesse... Nesse evento aqui, cara. Nesse CFE, velho. Meu Deus, cara. Que porra é essa? Zero antigen, velho. Como é que vai jogar com os clearzinhos que é mais fraco e não tem, tipo, presença de mapa? Igual o Billy, assim, rapidão? Porra, é impossível, velho. Fudeu. Que é basicamente os caras dropar tudo safe e ele perde o jogo. Que isso? Gostei, 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 gostei. Bacana isso daqui, cara. Bacana, irmão. Agora bora jogar, pessoal, uma partidinha agora de sobrevivente, cara, nesse... Nesse evento aqui, tá? Vamos ver como é que é a parte, tipo, de banimento na parte de killers, né? Que ali, tipo, eu banei a Lauri, aí o DS, né, foi tudo de arrasta. Ninguém do time ali de sobrevivente, né, poderia usar, né, o DS. Então isso é bacana, né? Aí pode dar uma toneladinha e tudo mais. E isso. Bora jogar agora de serve. Vamos lá, vamos lá. Ó, começou aqui, hein, pessoal. Aguardando assassino. O assassino está banindo um mapa. Hum, que mapa que eu vou banir aqui, cara? Centro de tratamento. Selecione um mapa agora. Cara, eu gosto de jogar no poço, velho. Vou colocar o poço. Poço, sufocamento. Nossa, residência da família, velho. Meu Deus. Banir um killer, velho. Acho que eu vou banir a artista por causa do Penhres, que o Penhres é bem forte. Ó, banir o Caipira. Nossa, caramba, a gente bane quatro... Mano, olha isso! Cara... Sabe o que é o pior? Que quando tu bane o killer, todas as vantagens, né, desse killer que tu baniu, vai e te arrasta. Eu vou jogar de Ashezão, velho. Não, de Ashe? Caramba, o Ashe tem bate e volta, mané. Não sei se vale a pena jogar de Ashe, cara. Tem o David King. Cara, eu vou jogar de Acezão, irmão. Vamos lá. Quero nem saber, cara. Vou puxar meu Ace aqui, cara. Ace muito quente, irmão. Será que... Mano, olha isso, cara. Mano, não dá pra usar nenhuma perk meta. Ó, não dá pra tu usar a DS porra nenhuma. Mano, não sei o que eu vou colocar aqui, cara. Sei lá, pra colocar um Asper, pra colocar hiperfoco aqui... É isso, reassurance. E é a vida. Caramba, mané. Caramba, mané. Que porra é essa? Bora lá, bora lá. Ok, let's go. Nossa, e a Maoka, irmão. Caramba, que mapa podre, cara. Pra server. Fudeu. Que killer que é, será? Cavaleiro. Beleza, cara. Dropar a save? Consegui sair do looping lá. Ele tá quebrando o pallet. Ele já giveou. Giveou, giveou. Nossa, o cavaleiro nesse modo deve ser horrível, velho. O cara não vai ter um anti-gen, velho. Beleza, terminei o gen. Será que tem um medkit aqui no baúzinho? Medkit, 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 medkit. Maravilha. Não, o cara não tá vindo aqui, né? Não, não tá, não. Ele vai na Meg, e a Meg já morre, hein? Já morre, não. É o segundo gancho dela. Falei errado. Nossa, ainda pegou Chase com o guarda, velho. Meu Deus. Fudeu. Trocou a Chase, hein? Meu Deus. O cara tem soberbo, irmãozinho. Até esqueci disso. Não, o cara tá com o combo de deixar exposto, né? A Dom e tudo. Ele vai acampar. Ele voltou pra acampar. Ok. Ele vai nela. Fui burra. Devia ter ativado o reassurance só nela. Pegar Chase com o guarda. Acaba, gordão. Acaba, gordão. Fazer, irmão. Sai daí, Fing. Sai daí, Fing. Sai daí. Fingy, Fingy. Fingy, Fingy. Vai embora. Deu hit nele. Nela, no caso, né? Na Fingy. Fingy. Aqui é só correr reto. Tudo bem. Se a Fing cair, eu vou lá, ativo o reassurance nela e... Ok. Cara, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou ativar a reassurance nela e não vou salvar. Não, incrível, né? O cara jogou um guarda bem na hora que eu tava ativando o reassurance. Inacreditável, velho. Vou ter que ativar o reassurance por cima, será? Dá pra ativar? Fudeu. Peguei a Chase com a porra do guardinha. Eu não vou conseguir ativar o reassurance agora. Ah, alguém salvou. Boa. Tá bom, né? O certo era ativar o reassurance na menina. Pra gente ganhar um tempinho, porque ele vai tunelar ela. Nice. Termineu já, hein, filha? Cara, é um modo bem tranquilo. Pra galera que quer jogar aí, né? Tipo, pra se divertir. Não é ranqueada, não vai ter parque tryhard e tudo isso e aquilo. Mas lógico que vai ter killerzinho tryhard, né? Se pegar um Billy aí, né? Esse pessoal não bani. Vai tomar no Zói. Entendeu? Um Oni aí também. Moedzinho. Meu Deus. Ficou de oferenda. No Edson. Nesse modo aqui vai ser útil, cara. Mas tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Nesse modo aqui, né? Lembrando, pessoal, que nesse modo aqui você vai ter recompensas exclusivas, né? Que são aquelas skins lá do Oni, da Yui, da... Como é que é o nome? Da Adriana e do Adam, beleza? Que é lá na loja de resgate, né? Como eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Tá bom, pessoal? Então agora, fiquem com esse videozinho bala aí. Lembrando que de tarde eu vou fazer o livezinho jogando esse desafio da entidade, beleza? Esse CFE, tá bom? Valeu, pessoal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.